Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje, ó, já vai deixando o like aí, tá? Se inscrevendo. Hoje a Lorena vai tomar a vacina do... Com vídeo. E olha só, corajosa. Ela tá toda animada, né? Vamos lá então. Chegamos no postinho de saúde. Vamos lá. Você tá lá? Vamos? Vem agora. Vai lá. A entrada ali, ó. Vambora. Que corajosa. Não chorou. Ficou quietinha. Só não consegui filmar, né, Lorena? Não consegui filmar que eu tinha que segurar a Lorena. Ai, não deu pra filmar. Filma de vacina. Vamos no mercado? Aqui, gente. O comprovante de vacina da Lorena. Vacinado não dói nada. Não dói. Não chorou, né? Menininha. Menininha. Forte, corajosa. Agora a gente vai passar no mercado comprar molho de tomate. E um docinho pra mim e pro Antony. Vai no carrinho. Vai no carrinho. Vai no carrinho. Sobe aí. Aê, vambora. Motorista. Dirija aí. A motorista. Eu amo esse tomate. Ele é muito lindo. Vou levar um pouco. Olha. É muito lindo. E aqui tá falando que é sem agrotóxico, ó. Muito bom. Vamos ver se tem algum chá aqui. O que você viu aí? Hã? Ai, meu Deus. Quanto doce. Qual que você vai levar? Esse? Então pega. Ah, você vai levar dois? Leva diferente, então. Ah, levei diferente. Esses dois é igual. Pegam diferente. Ó, pega esse aqui, ó. Ó, jujubinha. Vamos. Leve dois e paguei um. Dessa parte aqui, ó. E tem um bolo com salgado. E tem um bolo com salgado. Que gostinho. Que delícia, gente. Amo. Oi. Vamos pegar o alface aqui, ó. Que eu gosto desse alface. Eu peguei. Eu peguei. Não, não é esse. Não é esse. É esse aqui que é roxinho, ó. Eu gosto desse alface roxo. A parte aqui é de chocolate. Mãe, eu quero isso. Vamos ver. Olha. Esse chocolate que as crianças gostam, ó. Da vaquinha. Olha, Luna. É no chocolate da vaquinha. Você quer? Quer. Olha o que ela quer. Esse não. Ó. Vamos levar esse aqui. Que esse aqui vem mais. Não, 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 não. De bombom. Vou levar pra provar, ó. Diferente. É muito bom, ó. Leve quatro e pague três, ó. Vem quatro. Sai sete quarenta e sete. Por quatro. Aqui. Promoção. Quatro por dez. Vou levar. Leve quatro e pague três. Por treze reais. Vou pegar esse também. Eu já tomei vaquinha. Deixa eu ler. E agora estou ocupando coisa que eu quero. E comprei o ovo de Páscoa 2. Que ovo de Páscoa? A Páscoa já foi. Ah, ovo de... Kinder Ovo? Kinder Ovo. Hã? Esse foi o vídeo que eu já vi. É o vídeo que eu já vi. Tchau, tchau. Se gostou. Leve o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.